He like that bang bang bang, he like that bum bum bum, he like that love love love, I'm like that drug drug drug, he trip when you're on it Hi everyone, tudo bem com vocês? Então galera, no vídeo de hoje eu vou falar sobre detenção nas escolas americanas Na verdade, não é nas escolas, foi na minha escola E assim, é uma coisa bem diferente do que eu imaginava Mas na minha escola foi um diferente pra legal Eu acho Assim, vou contar a história na minha escola porque sim, eu peguei detenção nos Estados Unidos Eu acho que isso tem meus pais, sabe? Enfim, joguei Mas eu vou contar a história antes de alguém vir falar Então Como vocês sabem, as escolas americanas, elas têm detenção Por exemplo, o aluno fez alguma coisa errada, ele vai pra detenção Ou o aluno fez errado alguma coisa, ele vai pra detenção É, mais ou menos assim, sabe? É, no meu caso e o das meninas Eu não sei quem que ficou do com detenção Enfim, não vou focar em ninguém Eu vou focar na minha detenção E tal Mas eu não fiquei sozinha Papai e mãe Mas É Então, mas eu vou falar Finge que é só eu, mas não fui só eu, tá? Só Vou defender a minha parte Mas eu vou contar a história primeiro É assim Na minha escola Ela tem vários tipos de coisa Que você pode fazer Que você podia fazer E Tudo bem Só Que você Eu já falei que americano tem coisa de tempo E essas coisas Lá na minha escola que eu fiquei É Lá é ocorrência, né? Que fala aqui Advertência Por exemplo Você faz alguma coisa errada E se você levar três advertências Você vai pra detenção Foi no meu caso E do povo de lá Não foi todos Eu acho que não foi todos Foi a maioria Enfim É O que que rolou? A detenção que eu peguei Foi por causa de Chegar atrasado na aula Típico de brasileiro Chegar atrasado Tô brincando Mas Vou me defender Tecnicamente Não foi minha culpa Nem de ninguém lá A não ser das informações No primeiro dia de aula Todo mundo novato Entre aspas Nós intercambistas e tal O pessoal chegou Vamos voltar Vamos voltar No primeiro dia de aula A gente teve uma reunião Todo mundo da escola E eles falaram O que pode O que não pode E eles tem um book Assim Um livrinho Falando das regras Dos estudantes E tudo mais Estudantes americanos E intercambistas Aí falaram De horário De não chegar atrasado Na aula Essas coisas Ok Bateu o sinal Todo mundo foi Pra sala E tudo mais Na hora do Eu não sei Se foi no início Da aula Depois dessa Ou foi no Depois do almoço Eu não sei Eu sei que foi Num dos primeiros dias Não sei se foi Os primeiros Segundos Não me lembro Eu sei Que bateu o sinal São dois sinais Eram né São Dois sinais O primeiro Era pra gente Ir pra aula E o segundo Você já tem que estar lá Aí beleza Tocou o sinal Ninguém foi Ninguém foi Entre aspas Porque os americanos Mas Eu lembro Que eu tava no meio A Yati A Amy Porque eu andava mais com ela Os meninos Ficavam pra lá Eu não sei Se eles pegaram Essa parte Aí beleza Chegamos atrasado Na aula Levamos uma Divertência Mesmo no que era Assim no primeiro Ou no segundo Dia de aula Foi Porque Mas eu acho Que foi no primeiro Dia de aula mesmo Eu não lembro muito bem Mas enfim Chegamos atrasado Na aula Beleza Esse foi o A primeira vez A primeira Divertência Aí dois Tava lá No lunch No almoço Tocou o sinal Só que Quem não ouviu A boneca Quem não ouviu Joia Joia Ninguém lá Na verdade Os meninos Sempre iam primeiro A gente que ficava Lá conversando Mas tudo bem Chegamos lá Acho que era A aula de drama De drama Chega Ah Lembrei 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 É porque Eu tava no banheiro Nossa Eu lembro disso Não será eu E eu e a ti Gente A gente tinha acabado De almoçar E daí a gente foi pro banheiro Daí bateu o sinal Só que a gente chegou Tipo assim Bateu o sinal E a gente entrou Levamos a uma advertência Por causa disso Chegou a ta Gente Não foi nem Nem dois segundos Assim Da gente só pular Sabe Na aula Enfim Mais uma advertência E na terceira advertência Foi Que Essa foi muito engraçada Eu não sei Eu acho que tava eu Na sala O Matheus O Jerry Tava todo mundo Na sala Na verdade Eu acho que todo mundo Na sala Levou a advertência Se não foi todo mundo Foi a maioria Tava Acho que tava Todos os intercambistas lá Aí bateu o sinal Só que tipo assim A professora nossa de história Era a mesma professora De inglês Aí Ah não Era no primeiro semestre Que então Era de online Lá Os cursos online Que a gente tinha Então a primeira Era aula de História Era história E alguma coisa No computador Tinha uma aula lá No computador Aulas que você escolhia Pra fazer online Aí Essa minha professora De história É a mesma Que ia ficar No nosso laboratório De computador Só que gente Gente A gente já tava Na sala dela Tava todo Aí bateu o sinal Aí ninguém mexeu Nem a professora Tinha mexido Ninguém tinha mexido Falou assim Ah Talvez a gente fique aqui Esperando a professora Que não ia dar nada Né Só Aí beleza Aí a gente chegou Aí bateu o segundo sinal E a gente ficou intacto A gente ficou parado lá Esperando a professora Mexer Porque a professora Tinha que estar lá Na sala Pra gente ir também Aí ninguém mexeu Né Aí a gente ficou lá Bateram os dois sinais Aí beleza Minha professora Foi, levantou E foi pra outra sala E todo mundo Foi pra outra sala Aí ela chegou lá E falou assim Vocês estão atrasados Gente Aí beleza Aí o Jerry Falou assim É Aí eu não Ai eu não lembro direito Da história Mas foi muito engraçado É A Miss Maniguin Que é a nossa professora De A professora Que ia ficar lá Com a gente Ela Ela perguntou então Por que a gente Tá atrasado E tudo mais Aí o Jerry Falou assim Ah você não se mexeu Eu também não mexi não Foi tipo assim Não foi exatamente Essas palavras Mas ele Aí ele foi e falou comigo É She didn't move So I don't move Gente Mas eu Nossa né Não foi tão engraçado Do jeito que ele falou Porque o Jerry Ele era muito Muito piada Nossa gente Então o que que aconteceu É O Jerry falou assim Ela Na hora Porque tem que justificar né Por que que a gente Tá atrasado Aí ele foi e falou assim Ah ela não mexeu Eu também não mexi Não tipo Ela não Foi pra lá Eu também não fui Mas gente Do jeito que ele falou lá na hora Com a cara dele Nossa tipo She doesn't move I don't move Tipo Gente Na hora é muito engraçado Enfim Aí eu sei que eu peguei A advertência Ela já era Minha terceira Aí foi eu E a tia Erin Eu não lembro quem mais Que foi Não sei se o Jerry Acho que o Jerry Foi o único Que não pegou As três advertências Mas enfim Aí foi a galera lá Pegou Três advertências E ia ficar pra detenção Aí a detenção Era o que Lá na escola Né Sexta-feira E fazer o que Dever Gente Eu adorei essa detenção Porque Ia economizar Né Ai que lembra Porque Meu Ia economizar Lá Meu final de semana Fazendo dever Aí A gente fez Ficou lá Fazendo dever Foi de boa Foi muito de boa Essa detenção Sabe Não tinha que ficar Lavando banheiro Eu acho que não tem Não sei Porque eu também não peguei Só foi essas advertências Que eu peguei Né De chegar atrasada E tal Mas É Divertente Tomar banho Essas coisas Eu nunca Tomar banho Não Lavar banheiro Mas dizem que tem Né Não sei Não foi o meu caso Graças a Deus Cheguei lá Todo mundo assim Sentado numa cadeira E pra fazer dever Eu gostei Eu gostei Assim Não é que eu gostei Né Mas Melhor do que Lavar o chão Lavar banheiro Assim Né Mas tudo bem Aí só foi um dia E só que se atrasasse De novo na outra vez Não ia ter que acumular três Porque já tem a três Já tinham três vezes Então se eu acumular Mais uma quarta Você ia ficar lá de novo Entendeu Aí ia ficando Você ia pagando lá o tempo Mas Na minha Advertência Na minha detenção Era só Foi fazer atividade De aula Fazer dever lá Tipo Mó isolado Assim Mas foi muito Tranquilo Essa minha detenção Foi bem de boa E foi por causa De atraso Também Né Enfim Mas É isso que eu tenho que falar Da minha detenção Porque foi de boa Foi muito de boa E é isso galera Não tenho mais o que falar Da detenção em si Porque No presencio É a detenção De lavar banheiro Essas coisas Então eu vou ficando Por aqui E se você tiver Mais alguma dúvida A dúvida Tiver mais algum interesse Qualquer comentário Qualquer Dica Essas coisas Assim Deixem aqui Nos meus comentários Ou nas minhas redes sociais Que eu sempre chego Se inscrevam no meu canal Se você ainda não for inscrito Compartilhe Nas redes sociais Com seus amigos Deu Um negócio que caiu Mas já voltei aqui É Give me a thumbs up Me dê um Um joinha Um like Dedinho pra cima Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo E se você tiver Mais alguma dúvida De detenção Essas coisas Deixem aqui No comentário Ou me perguntam Nas minhas redes sociais Whatever Mas Eu vou ficando por aqui Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse tipo de vídeo E Quando vier mais coisas Sobre intercâmbio Assim Eu vou falando Devagarzinho Que tem stories E tudo mais Mas eu vou ficando Por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo E É isso Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Bye Bye